Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu venho humildemente trazer mais um vídeo de mensagem para vocês. Esse aqui é um vídeo que não pretende de maneira alguma desrespeitar qualquer crença ou opinião que você tenha, eu não quero de nenhuma forma desrespeitar qualquer religião. O que eu gostaria é de falar um pouco sobre um tema que é pouco abordado pelas pessoas, mas que influi na vida de muitos. Mas o que eu vou falar hoje não sou eu que pesquisou, não sou eu que determinou, não é conhecimento meu. Foram coisas, conceitos que eu fui adquirindo através de leitura, estudos, assistindo palestras, diversos meios até eu poder chegar ao conteúdo desse vídeo. E eu peço perdão já no começo do vídeo se de alguma maneira eu lhe ofender, eu lhe perjudicar ou se eu falar alguma coisa errada. Então você pode por favor me corrigir na descrição do vídeo, tá? Na descrição lá nos comentários. Bom, hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Aí você vai me perguntar o que é a mediunidade? Bom, primeiro vamos entender o conceito de médium. Médium, logicamente, é aquele que tem mediunidade. O médium é a ponte entre dois mundos. Basicamente, ele é o elo de comunicação entre o mundo físico, ou seja, a gente pode considerar a Terra, o mundo dos vivos, e o mundo espiritual, ou seja, o mundo daqueles que já se foram, já morreram, a gente pode dizer assim, outras pessoas falam, já desencarnaram. Então, basicamente, é o elo entre espíritos e pessoas, tá? Isso é o médium. A mediunidade é um fenômeno que já esteve presente nas mais variadas épocas da humanidade. A gente sempre ouve relatos de, por exemplo, tribos indígenas que tinham um líder que podia se comunicar com espíritos dos seus antepassados, com espíritos entre aspas dos mortos, né? Porque se eles estão se comunicando, logo eles também têm vida, mas é uma vida diferente. A gente também tinha os xamãs, que podiam se comunicar com outros espíritos, e a gente tem diversos outros exemplos na história, de pessoas e de culturas que tinham explicações para essas comunicações. Bom, a mediunidade, apesar de não ser de propriedade de nenhuma religião e de nenhuma doutrina, foi mais explorada e estudada por um pesquisador, um professor universitário, né? Chamado Allan Kardec. Allan Kardec fez uma pesquisa inicial que envolvia diversos fenômenos mediúnicos da época. O mais comum eram aquelas mesas giratórias e o som de batidas em mesas, né? Então ele começou a pesquisar se isso era um fenômeno físico ou se tinha uma outra explicação. Ele foi conduzindo seus experimentos em diversas partes do mundo e com diversos outros pesquisadores o auxiliando. Isso foi mais ou menos em 1850, 1860, para vocês terem uma noção. E através desses estudos, ele conseguiu comunicação com esses seres inteligentes que não estavam no nosso plano, ou seja, não eram pessoas como nós, porém, que também tinham diversos conhecimentos. E a partir desses estudos, ele determinou o que seria um médium. O médium é todo aquele ser, toda aquela pessoa que tem a capacidade de se comunicar de alguma forma ou com espíritos ou com conhecimentos que sejam passados por esses espíritos. médium. Por que que eu disse essa introdução? Porque é importante vocês terem um histórico do que realmente acontece. Eu vou deixar na descrição alguns links de alguns artigos sobre mediunidade e também um link sobre... que fala sobre esse livro do Alacard X, justamente sobre mediunidade, que é chamado O Livro dos Médiuns. Bom, vamos lá. Muita gente tem mediunidade e não sabe. Muita gente passa por coisas estranhas que a psiquiatria diria que é loucura, mas na verdade é uma característica que não é anormal. Basicamente, existem muitas pessoas que a gente encontra que falam, que veem pessoas, gente morta, que veem coisas que não estão naquele lugar. Pessoas que conseguem escutar vozes. Pessoas que, do nada, começam a falar numa outra língua ou começam a falar coisas que elas mesmo não conhecem e não sabem. Então, assim, são todas pessoas que não são loucas. Elas não têm problemas mentais. A grande maioria, tá? Existe uma porcentagem de pessoas que fazem esse tipo de coisa que, sim, pode ser explicada pela psiquiatria. Mas a grande maioria das pessoas que hoje estão em manicômios ou que não compreendem a sua situação, que têm doenças psiquiátricas ligadas à visão, à audição ou fala, na verdade têm mediunidade. Então, a gente tem muitos tipos de mediunidade diferentes. Nós temos a mediunidade da clarividência, ou seja, o médium que pode ver espíritos, ele pode ver elementos que não fazem parte do nosso plano, plano. Para vocês terem uma noção da diferença, imagina que nós estamos numa dimensão e o plano espiritual esteja em outra. Este ser, esta pessoa, tem a capacidade de enxergar coisas que estão em outra dimensão. basicamente, ele vê pessoas que ele conheceu durante a vida e já morreram, ele vê entidades estranhas, ele vê locais que outras pessoas não enxergam. Isso seria um médium que tem visão. Então, muitas pessoas que falam que estão vendo pessoas que supostamente já morreram ou coisas que outras pessoas conseguem ver são taxadas de loucas, mas, na verdade, elas têm essa habilidade, que é a comunicação com o outro lado. Nós temos uma doença muito conhecida chamada de esquizofrenia. O famoso esquizofrênico é aquele que ouve vozes na sua cabeça. Geralmente, essas vozes são vozes que mandam lhes fazer coisas ruins. Incentivam que a pessoa se mate, que ela maltrate as pessoas, que ela abata. Ela recebe ordens e ela é atormentada a todo momento por essas vozes. Porém, isso trata-se de um médium auditivo, ou seja, um médium que consegue ouvir o que os espíritos que estão em outra dimensão, em outro plano, falam. E, basicamente, por que que ele escuta só mensagens negativas? Como ele não compreende isso, ele não sabe nem sequer o que é mediunidade, ele não sabe controlar, ele não se defende. E, logo, assim como aqui na Terra nós temos pessoas que são ruins ou pessoas que têm objetivos não muito bons, né, pessoas que querem o mal, digamos assim, no outro lado não é diferente. Existem espíritos e entidades que querem incentivar as pessoas fazerem coisas ruins. Então, esses espíritos se aproveitam da pessoa e ficam sussurrando coisas ruins. Quantos casos de esquizofrênicos nós vemos que acabam em suicídio? É porque eles não suportam tantas coisas negativas que são colocadas no seu ouvido. E aí, as pessoas que poderiam dar apoio tacham de louco e não ajudam. Pelo contrário, o internam o prendem, o dopam de remédios. Aí você pode dizer, ah, mas uma pessoa que tem esquizofrenia quando toma remédio fica tranquila. Mas, é claro, você dá uma coisa que é quase um tranquilizante de elefante para a pessoa, é óbvio que ela vai ficar tranquila. Então, tem outros tipos de mediunidade também. Existem pessoas que são chamados médiums de passagem ou, entre aspas, num termo vulgar, incorporação, que na verdade têm a capacidade de permitir que os espíritos se comuniquem com as pessoas. Quer dizer, a pessoa pode estar falando normalmente aqui com você e, de repente, ela dá passagem, ou seja, dá a oportunidade de uma entidade conversar e essa entidade pode começar a falar numa língua que a pessoa não sabe. Por exemplo, a pessoa começa a falar alemão, começa a falar japonês, começa a falar coreano, começa a falar francês e você sabe que essa pessoa nunca falou essas línguas. Mas, então, isso vem da entidade que está se manifestando. Muitas pessoas também acham isso como síndromes psiquiátricas, psicológicas, loucura, mas, saiba, não existe nada de louco nisso. Na verdade, a explicação é racional e existe um estudo que comprova isso e um estudo que permite a pessoa ter o controle sobre esta habilidade. Existem também os médiums que psicografam. O que seriam os médiums que psicografam? Seriam médiums que conseguem transmitir mensagens que são enviadas de outros espíritos. Basicamente, existem médiums que simplesmente pegam uma caneta, botam um papel e a mão começa a se mover sem que eles realmente estejam comandando, sem que o cérebro esteja enviando as informações para a mão. Basicamente, o espírito, o ser da outra dimensão está se utilizando da faculdade que essa pessoa tem, dessa habilidade, para passar uma mensagem. E, de novo, não é porque uma mensagem vem do outro lado que ela vai ser sempre boa. Assim, repito, assim como existem pessoas boas e pessoas ruins neste mundo, pessoas com interesses positivos e negativos, a mesma coisa ocorre do outro lado. Mas nós temos grandes expoentes de médiums. O mais famoso, provavelmente, seja Chico Xavier. Tem até um filme dele, eu vou deixar um link na descrição, porque esse filme foi postado no próprio canal dele. Então, tem direito autoral, você pode assistir. E é muito interessante ver como ele passou por essas experiências. A gente tem, logicamente, diversos outros tipos de mediunidade, mediunidade de intuição, mediunidade de energia, mediunidade de fenômenos físicos, mas os que eu falei são os principais, são os que mais afetam a vida das pessoas. E para que serve esse vídeo? Esse vídeo não serve para eu pregar uma doutrina ou algo que eu acredito, mas serve para você que tem alguma das características, que tem mediunidade, está passando por coisas estranhas, você está vendo coisas, escutando, você tem intuições, ou você conhece alguém que esteja passando por isso, e essa pessoa acaba passando o resto da vida infeliz, acaba o resto da vida sendo dopado com medicamentos muito pesados, e os psiquiatras, por mais que tentem, não conseguem identificar a causa e nem lhe trazer uma cura. Eu vos digo que a mediunidade não é uma doença para ser curada. A mediunidade é um dom concedido, não diria nem concedido, emprestado por Deus, para que nós possamos ajudar as outras pessoas. Para que nós possamos servir de ponte para as comunicações que ele tem que nos passar. A mediunidade não é boa e nem é ruim. Ela é mais uma ferramenta, mais uma habilidade, que deve ser tratada com normalidade pelas pessoas, da mesma forma que é normal uma pessoa enxergar, uma pessoa ouvir, uma pessoa falar, ou uma pessoa saber pintar um quadro, ou apresentar um programa, ou fazer um projeto. É uma habilidade. A mediunidade não é uma habilidade que se desenvolve. Você não pode pagar para ter mediunidade. Você não pode se esforçar no estudo e você desenvolve mediunidade. Você ganha isso. Isso vem dentro de você. Basicamente, a mediunidade ela desperta em alguma época da vida. E quais são os sintomas que a mediunidade traz, uma mediunidade que não está controlada, ou que a pessoa não começou a estudar sobre ela? Principais. Pânico noturno. Medo. E olha só. Depressão e síndrome do pânico. Pois é. Muitas pessoas não sabem por que surgem esses sintomas. Muitas dessas doenças não possuem explicação lógica na psiquiatria. A psiquiatria tenta, logicamente, sem desmerecer, porque eu mesmo faço tratamento psiquiátrico e tomo medicamentos, né? Porque eu tenho depressão e síndrome do pânico. Porém, a psiquiatria não consegue determinar realmente qual é a causa. Porque a causa não se encontra nos métodos que a ciência pode mensurar. não se encontra na experimentação puramente científica e, digamos, limitada. O motivo por que isso acontece está em outro lugar. Mas, é claro, você pode me dizer, cara, mas isso aí é besteira. Isso aí é uma doença psiquiátrica mesmo. Isso aí não tem nada a ver. Você está viajando. Agora, se eu te dissesse que existe uma explicação lógica para tudo isso e que se você realmente parar e ler as motivações que levam a esse tipo de faculdade e como as pessoas podem utilizar ela para o bem do próximo, para o bem das outras pessoas e você vê que isso tem lógica, isso faz sentido, aí você pode voltar a questionar isso. Afinal, eu não estou aqui para impor a minha verdade. Eu não estou aqui para impor um conhecimento que eu obtive. Cabe a cada um dizer se isso é certo, se isso é adequado ou não é adequado. Se isso faz sentido para você ou se não faz. Mas uma coisa eu te digo. Para a pessoa que tem mediunidade e está passando por esse momento, essa informação é muito importante. Porque se você está passando por uma coisa dessas e você não compreende, você entra em desespero. Você pensa que a sua vida acabou. Mas eu te digo que a mediunidade no começo é muito difícil. Ela traz sofrimento. Ela traz dificuldades. Mas conforme você vai conseguindo aprender e desenvolver ela, ter o controle sobre ela, você vai poder fazer muitas coisas boas. E você vai ver que antes você poderia ajudar uma pessoa 10%, agora você pode 20%, 30%. Mais uma coisa. A mediunidade não deve ser um motivo nem de vergonha e nem de orgulho. Você não é melhor e nem pior que ninguém por ter mediunidade. Você apenas tem uma ferramenta a mais para auxiliar os outros. Então a mediunidade traz responsabilidade. Você, como em todos os atos da sua vida, é responsável por tudo o que você faz. E se você usar a mediunidade mal, ou ao mesmo tempo não utilizá-la para ajudar as pessoas, quando você tem a oportunidade, você vai ser cobrado. Não por mim, não pelos homens, mas pela justiça divina. Eu pelo menos tenho uma crença que Deus está por trás de todas as coisas. Deus criou a todos, mas Deus nos deu a liberdade de escolha. Mas ao mesmo tempo que Ele nos dá a liberdade de escolher, Ele nos dá também a responsabilidade pela escolha que nós fizemos. Então galera, deem uma olhada aí no link da descrição, deem uma olhada na mediunidade, no que ela é. Por mais que vocês achem que eu estou falando besteira, cara, dá uma chance pelo menos, dá uma lida. Se não fizer sentido, tudo bem, cara. Sabe, tipo, eu respeito, como eu disse, eu respeito totalmente a sua crença. Eu não estou aqui para, de alguma forma, prejudicar ou ofender a sua religião, as suas noções de vida, ou para ofender qualquer pessoa. Eu estou aqui só para repassar algo que eu estudei e aprendi. Para mim fez sentido. Se vai fazer para você ou não, eu não sei. Mas saibam que esse vídeo é feito na melhor das intenções. Esse vídeo aqui pode ser compartilhado com qualquer um, tá? Então esse vídeo não tem licença de direitos autorais. Se você quiser copiar e postar no seu canal, postar no seu Facebook, botar no seu celular, sei lá, gravar num DVD e distribuir para as pessoas, você pode. Porque esse vídeo aqui, ele tem a noção, ele tem o objetivo, né? Ainda que muito simples e muito humilde, de informar as pessoas. Pessoas que possam estar sofrendo ou que tem um parente que esteja sofrendo por não entender o que está acontecendo com si mesmo, consigo mesmo. Quantas pessoas seriam resgatadas dos centros psiquiátricos? Quantas pessoas não teriam chegado até o ponto de tirar a própria vida? Quantas pessoas não teriam um sofrimento imensurável se soubessem e tivessem a compreensão dos outros sobre o que estão passando? Então galera, quando vocês ouvirem alguma pessoa comentar sobre essas coisas, por mais que vocês não acreditem, sejam solidários, respeitem, o que a pessoa precisa mais nesse momento é de um apoio. Precisa muito de carinho e de amor nesse momento. Então galera, eu gostaria de agradecer humildemente a toda a atenção que vocês deram para esse vídeo. Muito obrigado por deixarem eu me comunicar com vocês e por terem me escutado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sou o dono da verdade, eu posso muito bem estar errado, mas eu estou passando algo para vocês pensarem, refletirem e avaliarem. Afinal é só assim que a gente cresce, que a gente se desenvolve. E se você tem uma opinião diferente da minha, você tem todo o direito de manifestá-la também. Pode comentar, coloca aí as suas opiniões. Mas por favor, tenha educação, tenha respeito pelos outros, não precisa brigar, não precisa maldizer os outros para fazer a sua opinião valer. Porque você não precisa fazer a sua opinião se sobressaia dos outros. Porque cada um deve ter o direito de decidir no que acredita e no que não acredita. É isso aí pessoal então, muito obrigado e até mais. Fui!